O making de abertura da novela Roque Santeiro deu uma trabalheira danada. Para que os lavradores pudessem andar sobre esta folha, foi usado o chroma key, um efeito que permite usar duas imagens diferentes. O fundo escolhido foi esta folha, que foi gravada separadamente. A gravação com as pessoas foi feita em um outro dia, na base aérea do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Para que o efeito de chroma key pudesse funcionar, foi necessário pintar de azul uma área de quase 3 quilômetros quadrados. Isso porque o chroma key substitui o azul por outra imagem. A mesma técnica foi usada para esta sequência do trator. O trator foi gravado no mesmo local, andando no chão azul, e o efeito final é uma imagem surrealista. Um trator de verdade, andando sobre uma espiga de milho. O trabalho mais difícil, a motocicleta andando sobre um coco. Aqui, Hans Donner teve que simular a dimensão arredondada do coco, fazendo a motocicleta passar por uma rampa azul. O resultado foi perfeito. Para este trecho da jangada, foram usadas duas técnicas diferentes. Primeiro foi gravada uma jangada em tamanho real. Depois, gravaram uma miniatura para que ela pudesse girar. As miniaturas também foram usadas para simular situações difíceis. Como, por exemplo, este trem saindo de uma flor. Ou este avião sobrevoando um crocodilo. Uma situação impossível de filmar, é claro, usando um avião de verdade. A abertura de Roque Santeiro. Mais uma prova da genialidade de Hans Donner e sua equipe. Direto do túnel.